Papagaio Louro, cantado por serpício alto, executado pelo bloco dos africanos, disco popular Rio de Janeiro. Rio de Janeiro Papagaio Louro, cantado por serpício alto, disco popular Rio de Janeiro, cantado por serpício alto, disco popular Rio de Janeiro, cantado por serpício alto, Não tenhas medo, com poder respeito Quem quer te fazer não pode, quem é valga na defesa Quem quer te fazer não pode, quem é valga na defesa Quem quer te fazer não pode, quem é valga na defesa Quem quer te fazer não pode, quem é valga na defesa Quem quer te fazer não pode, quem é valga na defesa Quem quer te fazer não pode, quem é valga na defesa Quem quer te fazer não pode, quem é valga na defesa Obrigado.